E essa aqui, esse aqui não é flash, como é que eu ia fazer isso? Eu tô com a mãe dela Dá tchau Aninha, dá tchau Tá cansada Ó o moranguinho, aqui o moranguinho, ó Ó o moranguinho, em cima do moranguinho Em cima do moranguinho Em cima do moranguinho Olha a Riete, olha a Riete Aqui é filha, olha a Riete Olha aqui, Ana, aqui ó Que que é isso aí que você tá em cima? Ó o moranguinho, ó Ó o moranguinho Que que é isso? Que que é isso aí? Ó o moranguinho Vai tá chatinho Vai tá cansada Tá cansada Vem pra nós vamos soprar velhinho Vem pra nós vamos soprar velhinho Eu vou soprar velhinho, você quer? Vou soprar velhinho, não, você Eu vou tocar Eu vou tocar Que que eu vou tocar Começar Eu vou tocar Pra você É isso aí